Fala, pessoal! Que saudade que eu tava de vocês! Se preparem que no vídeo de hoje vai ter muito conteúdo pra passar, então separem aí o papel e caneta. Hoje vamos falar sobre todas as etapas da partida. Early, Mid e Endgame. Cada etapa possui uma maneira diferente de você se comportar, e vamos passar essas especificidades pra vocês. Mas antes de começarmos, vamos para a pergunta do dia. Qual dessas etapas você possui mais dificuldade até hoje? Responde aí nos comentários! Vamos ler todos eles para produzir mais conteúdos que possam ajudar vocês. Lembrando que se você gosta dos nossos vídeos, é muito importante que você se inscreva no canal e deixe aquele like. Isso nos ajudará a produzir mais conteúdo gratuito pra vocês. Mas chega de enrolação e vamos começar! Early Game A primeira coisa que você tem que se preocupar quando o assunto é Early Game é o local onde você vai dropar. Você nunca pode ir para uma partida sem saber de fato onde você vai querer dropar. Isso tem que estar estabelecido antes da partida começar. Uma boa maneira de você conseguir tomar essa decisão de drop é entrando no site fortnite.gg. Lá você irá poder ver o mapa inteiro do Fortnite com a distribuição de todos os itens. Com base nessas informações, você conseguirá analisar qual local faz mais sentido para você ter de drop. Uma boa estratégia é ter pelo menos duas hipóteses de drop. Muitos players gostam de ter uma estratégia de drop um pouco mais agressiva, onde eles irão buscar pontuarem logo no Early Game, e uma mais defensiva onde eles vão buscar placements. Ao depender de sua estratégia durante um torneio, você pode alternar entre esses planos. Bom, depois de definido onde você irá dropar, é importante que você treine repetitivamente esses drops antes de algum torneio ou partida importante. Só assim você irá conseguir dominar com perfeição o seu drop. Se vocês acreditam que precisam melhorar o seu drop e querem entender profundamente como manusear o fortnite.gg, entre no nosso site e assinem agora o curso da Pro Gamer Academy. A Pro Gamer Academy já ajudou quase 3 mil alunos a conquistarem os seus objetivos. Bom, voltando para o Early Game. Quando você estiver dropando, é fundamental que ao chegar perto do seu local de drop, você olhe ao seu redor. Você deve averiguar se existem outros players que farão sua contestação e poderão atrapalhar o seu lootpath. Identificar a quantidade de players que estarão ao seu redor, para com que você tenha uma boa condição de como deverá se comportar assim que chegar ao chão. Se você identificar que seu drop está sendo contestado, invariavelmente você terá que gastar menos tempo luteando, pois você terá que antecipar a sua rotação. Porém, se você perceber que o local está seguro, você sabe que poderá gastar mais tempo luteando o local e acumulando materiais que terão importância para o desenrolar do jogo. Portanto, antes de finalizar o seu drop, dê uma olhada ao seu redor e identifique possíveis inimigos e onde eles estão caindo. Essas informações são fundamentais para que você saiba como deverá se comportar nos primeiros minutos da partida. Existem algumas habilidades que você deve ter para conseguir fazer um bom endgame, mas a principal delas eu diria que é a velocidade. Ela será fundamental para você conseguir aproveitar o máximo do seu lootpath. Como na atualização do jogo não exige 100% de spawn rate nos baús, não dá para você saber se os baús que você mapeou no Fortnite.gg estarão lá. Assim, é necessário que você abra o máximo de baús possíveis, e quanto mais rápido você for encomprir o seu lootpath, mais baús você conseguirá abrir, fazendo com que você consiga chegar ao inventário ideal para o seu estilo de jogo. Bom, mas como desenvolver essa habilidade de ser rápido no seu lootpath? Treino. Mas muito treino, meu amigo. Você terá que repetir esse lootpath muitas vezes, até você conhecer cada detalhe dele. Só assim você conseguirá ficar rápido. Para fechar o early game, temos que falar sobre a primeira rotação. O seu foco deve ser se aproveitar da Deadside e da zona do mapa. Essa é a parte da zona que terá menos jogadores. Para saber onde ela está, você deve analisar a zona e identificar qual lugar está menos acessível para outros players. Conseguir rotar para essa parte da primeira zona é uma das coisas mais importantes para se fazer no early game. Assim que a zona abrir, já abra o mapa e identifique a Deadside Zone. Uma vez identificada, marque ela no seu mapa. Isso te ajudará a manter o foco de chegar nessa parte. Muitas vezes você terá que usar os recursos de mobilidade, como carros e barcos, para conseguir chegar nessa parte da zona. E isso não pode demorar muito. Você deve planejar essa rotação bem antes da primeira zona fechar. Os veículos serão fundamentais quando você tiver caído em um drop muito distante da Deadside da zona. Midgame. Como cada vez mais estão presentes bons jogadores no lobby, juntamente com o fato de o servidor brasileiro ser bem agressivo, chegar no endgame acaba sendo uma tarefa difícil. Porém, existem algumas práticas que vocês podem adotar que irão fazer vocês chegarem com mais facilidade para o endgame. É importante que vocês saibam reconhecer seus pontos fortes e pontos fracos. Caso você seja um player que tenha facilidade para entrar em teamfights antes do endgame, é uma boa ideia conseguir algumas eliminações no midgame. Agora, se você é um player que costuma se dar melhor no endgame, não é uma boa ideia jogar agressivo o mid. Mas independente da sua característica, a Deadside da zona será a melhor rotação para você. No caso dos que querem fugir da fight, esse será o local com menos players e, portanto, mais seguro. E no caso daqueles que são bons de fight, essa será uma região em que você conseguirá encontrar fights isoladas, tendo uma segurança maior em relação ao third party. Uma ótima dica para quem busca se dar bem no midgame é saber aproveitar as elevações naturais do mapa. Tais elevações irão te dar uma enorme vantagem caso você encontre um inimigo, e você não irá precisar gastar muitos matchs caso entre em conflito. Algo importante para o endgame, visto que nessa parte do jogo você precisará de bastante material. Então sempre que você tiver a oportunidade na sua rotação de aproveitar a altura dos prédios, montanhas e torres, use isso ao seu favor. Isso sempre lhe dará uma vantagem no jogo. Vale a pena lembrar que é fundamental você conseguir preservar itens e materiais nesse momento do jogo. O endgame é um momento em que você precisará de muitos deles. Então evite gastar itens como escudo e itens de rotação, pois eles são muito mais importantes no endgame do que no mid. Antes de irmos para o endgame, eu quero dar uma dica a vocês. Se você quer subir de divisão na arena, e ainda melhorar o seu desempenho competitivo de maneira muito mais rápida, você tem que entrar no curso de Fortnite da maior escola de esportes do Brasil. O melhor jeito de evoluir no jogo é aprendendo com quem já tem resultados. A Protagames possui um curso completo de Fortnite com os melhores pro-players do servidor. Só aqui você consegue ter aulas com quem já venceu uma FNCS, ou com um dos melhores analistas de Fortnite da atualidade. Temos aulas das principais skills necessárias para você evoluir no jogo. Piece Control, Box Fighting, edição, construção e tudo mais que você possa imaginar. O curso é tanto para o pessoal de console quanto para o de PC. Acesse o nosso site e venha treinar com a gente. Você consegue assistir aos nossos conteúdos a qualquer hora, pois todas as nossas aulas são gravadas. End Game Agora está na hora de falarmos um pouco sobre o momento mais decisivo do jogo para que você consiga tão esperar da vitória. Estou me referindo ao endgame. Nesse momento, as eliminações são muito importantes. Não apenas para você conseguir ganhar mais pontos, mas porque elas irão te dar um refresh de materiais. Portanto, nesse momento, preste muita atenção em jogadores que estão vulneráveis. Você eliminar esses oponentes te darão mais itens como escudo, vida, bala e materiais, em um momento que você realmente vai precisar deles para ganhar as últimas fights. Isso será fundamental para aqueles que estão com poucos materiais. Então, se você perceber que está com uma quantidade menor que 300 materiais, fique alerta, pois eliminar um oponente irá te dar mais fôlego para aguentar os minutos finais. Outra questão fundamental para conseguir fazer um bom late game é conseguir dominar o high ground. A última FNCS trio deixou isso muito claro. Nas primeiras semanas do campeonato, o trio Kingola, Sen Yu e Rustic estavam dominando todas as partidas. Chegaram até a bater recordes de vitórias, e um dos principais fatores que faziam eles acumularem essas vitórias era a habilidade que o trio tinha de conquistar o endgame. O coach que Gorilon deu foi cirúrgico nos endgames do trio. Eles só não acabaram vencendo os campeonatos, porque nas semanas finais outros trios identificaram que esse fator estava dando uma vantagem, e começaram a contestar o high ground deles. Para você conseguir ter o domínio do high ground, você deve saber o momento exato de conquistá-lo. A melhor hora para isso é na primeira zona de movimento. Antes disso, a zona está muito grande para puxar o high ground, tornando-o muito arriscado. Mas você não pode demorar muito se não acabará perdendo o timing, e o mapa ficará mais curto deixando a conquista do high ground mais difícil. O high ground te dará uma posição confortável para ter uma visão da maioria dos oponentes enquanto eles não conseguem te ver direito. Isso fará com que você consiga diversas eliminações no momento final do jogo. Porém, nem sempre ir para o high vale a pena. Você terá que desenvolver certa noção de jogo para saber quando subir ou descer. Mas se você perceber que existem diversas pessoas brigando pelo high ground, é sensato ficar no low para você não tomar dano. Aproveite esse momento para atirar a longa distância. Subir nesse momento fará com que você tome dano à toa. Outra situação que vale a pena segurar o low, é quando você não tem materiais suficientes para conquistar o high ground. A mensagem que eu quero passar aqui é que, se for necessário ficar no low ground, você não precisa ficar com medo. Se proteja e fique bem atento. Mas sempre que conseguir pegar o high ground, pegue-o, pois ele facilitará sua vida para ganhar o jogo. Por fim, para que você consiga fazer um bom endgame, é necessário que você saiba construir túneis com rapidez e perfeição. Eles são fundamentais para as últimas rotações. Mais do que isso, é importante que você consiga fazer túneis que gastem poucos materiais, pois quantos mais médicos você tiver no final, maior será sua chance de sobrevivência. Alguns exemplos desse túnel são túnel triangular ou semi-triangular. E cara, se você ainda não domina essas ferramentas que são fundamentais para o endgame, e você quer de fato evoluir no jogo, eu realmente recomendo que você assine o nosso curso. Temos aulas muito boas sobre esse assunto. E essa é uma técnica fundamental no competitivo. Bom pessoal, era esse o conteúdo que tínhamos separado para passarmos aqui para vocês. Esperamos que vocês tenham gostado. Às vezes vale a pena voltar no início do vídeo para ter certeza de que vocês não deixaram passar nenhuma dica. Temos certeza que, se aplicadas, elas irão fazer vocês evoluírem bastante no jogo. Se você estiver querendo algum conteúdo novo específico, pode deixar aí nos comentários. A gente realmente lê todos para trazer os conteúdos que mais interessam a vocês. Ah, e por favor, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e dar aquele like. Isso realmente nos ajuda muito, e serve de incentivo para continuarmos produzindo cada vez mais conteúdo gratuito para a comunidade. Um grande abraço pessoal, e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho